O que é que ele é mais novo? Vamos lá. 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 Ana. Vamos lá. 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 Get out of here. No sign to react. Heading to the control cell. There. No! Oh shit! No! No! Come on! You're gonna die! Shit! Let's get out of here! There she is! Open fire! You're dead! I'm gonna kill you! You're dead! Come on! You're dead! You're dead! You're dead! Go, come on! O que é? O que é que me está entendendo? Ah, foda-se O que é que está aqui de comer? Está do outro lado O que está aqui? 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 A manchina! A manchina! A manchina! O que está aí? Ah! Ui! Ah! Uh! Ah! 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso, Jacob? Lara, cuidado. Eles estão em todos os lugares. Você vai sair de algum problema. Ele está lá! O que é isso? 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 E aí Vamos lá! 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 Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.